Olá, tudo bem? Eu sou o André Bona do Blog de Valor e aqui é o meu canal onde eu falo de finanças e investimentos. Hoje eu vou falar sobre a fórmula do sucesso financeiro. Primeiramente, vamos entender essa história de sucesso financeiro. Para começar, você olhar um vídeo aqui no YouTube e achar que você vai desvendar toda a possibilidade e a fórmula para ter o sucesso financeiro, eu acho que não faz muito sentido não, tá? Esse é o desejo de 10 em cada 10 pessoas. Qualquer pessoa que você conheça tem o desejo de alcançar o sucesso financeiro pleno, né? Agora, uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, não existe uma equação ou uma única fórmula para atingir esse sucesso. Você achar que alguém vai entregar para você umas dicas detalhadas que você vai seguir e no ponto final você vai atingir esse sucesso plenamente, de maneira exata e certa, isso não existe. Isso é uma utopia. Nem quem chegou lá consegue te detalhar e fazer um plano assim, porque isso é muito tentativa e erro. Então não há fórmulas, mas existem hábitos diários importantes para você chegar lá. E os hábitos diários são importantes porque te dão a consistência de fazer sempre, sempre, sempre a sua evolução para alcançar o sucesso financeiro. Bom, então vamos partir para alguns fundamentos essenciais desse sucesso financeiro. Qualquer coisa que você pense com relação a esse assunto, ou até outros assuntos, você vai ter que ter uma parte da inteligência que a gente chama de inteligência estratégica. E o que é essa inteligência estratégica? A inteligência estratégica é você se preparar para alcançar esses objetivos por meio de outras duas formas de inteligência. Que uma é a inteligência técnica e outra é a inteligência emocional. O que é isso? A inteligência técnica é você conhecer aquela informação, é você se preparar, é você estudar, é você entender aqui, por exemplo, sobre investimento, sobre controle de orçamento, o que é ativo, o que é passivo, coisas relacionadas ao mundo das finanças, por exemplo, neste caso aqui. Se a sua profissão é alguma outra, se você é uma pessoa que grava vídeos, por exemplo, você tem que saber mexer na câmera, você tem que saber mexer no teleprompter, você tem que mexer nos equipamentos, você tem que ter esse conhecimento. Agora existe uma outra coisa, que é a inteligência emocional, que está relacionada ao que? A sua disciplina de efetivamente fazer a sua atividade, o seu compromisso diário com você mesmo, a sua resiliência, ou seja, a sua resistência e diariamente cultivando aqueles hábitos que você aprendeu tecnicamente e realmente executá-los. Então quando você tem a inteligência técnica e a inteligência emocional, ambas consolidadas ali e atuando em conjunto, você realmente vai ter uma inteligência estratégica para poder, usando isso tudo, ter, alcançar, vislumbrar, alcançar o seu sucesso financeiro, os seus objetivos. Então lembre-se, uma parte é você aprender e ter o conhecimento técnico, mas não adianta nada você ficar com todo o conhecimento técnico, mas não conseguir executar isso de uma maneira correta. Então usar as duas inteligências que eu falei aqui é imprescindível para você alcançar seus objetivos, perfeito? Então quando você vai alcançar ou está alcançando o sucesso financeiro, eu parto do pressuposto que a informação técnica está disponível. Ela está disponível, muitas pessoas conhecem e aprendem sobre esse processo nas suas áreas de trabalho e mesmo aqui na parte de finanças e investimentos, todo mundo, isso, a informação está acessível. Mas o que realmente faz a diferença são as escolhas diárias. É todo dia colocar um tijolinho em cima do outro em busca da realização desse objetivo. Isso tem a ver com foco, isso tem a ver com motivação, isso tem a ver com resistência de não parar, de ter disciplina e ter consciência clara de que você está pavimentando a sua estrada para o sucesso financeiro. Então, não duvide nunca da viabilidade dos seus objetivos, mas eu posso garantir para você, de tudo que eu já vi até hoje, esses objetivos são alcançados quando você tem a inteligência emocional, emocional principalmente, porque a técnica você consegue aprender, mas emocional para poder construir diariamente esse sucesso financeiro. Então, hoje, quando você está assistindo esse vídeo, você está também construindo o seu sucesso financeiro, mas quando você acabar de ver esse vídeo, você vai ver que as atitudes que você vai tomar daqui para frente, nos próximos minutos, nas próximas horas ou amanhã, durante o seu dia, tem que também te ajudar a construir esse processo. Então, era isso a mensagem que eu queria deixar, né? Então, inscreva-se aqui no Blog de Valor, visite o nosso site, blogdevalor.com.br, marque o sininho aqui no YouTube para receber as notificações e comente aqui embaixo o que você acha que é o sucesso financeiro, qual a fórmula que você visualiza para alguém que queira alcançar o sucesso financeiro, ou qual a fórmula que você vem usando para você mesmo e o que você está sentindo nessa caminhada sua. Vamos caminhar junto. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.